Na minha opinião, as 5 melhores para abrir conta, tá? Em ordem de importância, de ordem de corretora, que eu acho que todo mundo deveria ter conta, começando pela Orama, por que eu estou falando da Orama? Eu trabalho na corretora, eu ganho uma comissão? Nananina não, não ganho nada e nem tenho interesse em ter vínculo com corretora, tá? Mas a Orama eu indico principalmente porque o atendimento dos caras é bom, o chat funciona bem. E para quem está começando, quem tem medo, quem ainda vai precisar de muito suporte, pode ser uma opção, a Orama é fácil, o layout é fácil de navegar no site e eu gosto muito de olhar o suporte que eles dão para o investidor, tá? Então eu analiso isso e já analisei em todas, tá? Porque eu tenho conta em todas. Então a Orama eu acho que ficou em primeiro lugar, depois vem a Genial, o BTG Pactual também tem um suporte bem interessante, bem legal, o Banco Inter também e a Modal. Obrigado.